E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando a Patife, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Evolution, o jogo do Jurassic Park. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Se você não assistiu, esse é o segundo episódio, então vai ter um link aí no topo da descrição da playlist. Clicando ali você vai ter uma lista dos vídeos, você consegue assistir o primeiro e aí você vai assistir o segundo, que as coisas vão fazer muito mais sentido. Se você já viu a introdução do jogo, ela é bem parecida de todo mundo, mas daqui as coisas já começam a diferenciar um pouco. Então, acho que vocês vão gostar dessa série, se você gosta de dinossauros, se você gosta de Jurassic Park, se você gosta do Patife, se você gosta de videogame. Então, é bastante público. E ó, vocês sabem que o YouTube não tá ajudando muito esse canal de gameplay, então eu peço pra que, por favor, você ajude. A gente não pode contar com a plataforma, então eu conto com você. Deixa o seu like, um comentário, não te custa um segundo e me ajuda muito, tá bom? Então, deixa aí o seu like, seu comentário. A gente vai voltar agora pro jogo, vou levar em consideração, vocês já assistiram, já sabem mais ou menos da gestão de como estão as coisas aqui no parque, certo? Mas no momento a gente tem uma missão ainda, que é incubar e liberar antriceratops com 70% do genoma. Pra isso a gente vai ter que mandar um pessoalzinho. Ah, eles já estão lá, eles já estão voltando, inclusive, se eu tivesse deixado despausado enquanto eu falava com vocês, já tava tudo certo. Vacilei, mas tudo bom, já foi. Chegaram os fósseis. Ué? Ah, não, é a pesquisa. Não chegou ainda, não. Agora foi. Vamos lá, então. A gente... Ah, não veio... Só veio o Dracorex. Beleza, a gente vai pegar os Dracorex e a gente vai mandar ele... Pô, eu preciso muito de triceratops, irmão. Estutioma, Edmontossauro, não quero. Quero triceratops, Dracorex. Dracorex, triceratops... É, vai ter que ser pra cá, eu preciso muito dos triceratops, irmão. É só mais um, eu acho que eu preciso, eu já consigo fazer essa missão. Então, vamos ver se tem algum contrato pra fazer. No momento a gente precisa de contratos de segurança. Melhor é avaliação. Instalação para 5 estrelas. Olha, isso aqui é um pouquinho mais difícil. Beleza, a gente vai fazer, mas a gente também vai solicitar um contrato... Para o George Lambert. Construa a Conect e fornece energia para a loja de souvenirs. Excelente. Então a gente vai fazer uma lojinha de souvenirs. É interessante mesmo, loja de roupas de aflã. Quanto mais você aumenta o sistema, mais pontos de falha você introduz. Essa é a natureza do caos. Então, aqui o que está lascando é esse laguinho, né? Será que eu consigo mexer na paisagem dele? Essa é a pergunta, eu acho que eu consigo, ó. Conseguir mudar aquela alinhadinha nas coisas. Fazer essas alterações de terreno, obviamente, que tem um custo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é interessante a gente manter o negócio funcionando e um bom posicionamento na loja de souvenirs vai ser fundamental para que isso aconteça, além de levantar uma grana. Beleza. Essa missão aqui é fácil, a gente precisa alcançar a avaliação de 5 estrelas, bicho. Mas eu acho que realmente... É, acho que mais dinossauros e aumentar a satisfação é o caminho. Quem é Clarence? Cometi alguns erros na ilha Nublar e tentei criar algo positivo com eles. Eu acredito no que estamos fazendo. Só precisamos fazer do jeito certo. Beleza, a Clarence apareceu ali, ok. O que a gente precisa agora ver? O nosso mapa de expedições falta um minutinho ainda. E a gente precisa... Pesquisa genética, melhorias de construções talvez seja um pouquinho mais interessante no momento. É... Precisão da guarda, programação da equipe. Eu acho que é legal a gente deixar a programação da equipe um pouco melhor. Eu tenho que ver se meus bichinhos... Cara, eu acho que vale a pena colocar a princípio mais um alimentador. Será? Alimentador de herbívoros altos. Bom trabalho na construção dos edifícios. Agora temos que garantir a segurança deles. Colocar isso aqui vai encarecer... Vai ser bem caro, mas vai valer a pena porque agora eu vou ter um ponto de observação para os carnívoros que é uma coisa que a gente está investindo. Eu só preciso colocar uma estação de energia aqui. Isso é bem complicado porque a gente tem que colocar um desse aqui, certo? Bom, também eu amplio o meu ângulo de construções e aí ligar ele a essa... a esse cabeamento aqui talvez seja o suficiente. Deixa eu pensar. Eu vou ampliar ele para esse lado. Eu energizei tudo, coloquei o que precisava, beleza. A nossa expedição foi concluída e é o que a gente precisa do Triceratops. Vamos extrair esse DNA. Coprólito. Aqui a gente tem fósseis, mas aqui a gente não tem. Então eu vou vender isso aqui. Vamos extrair mais o DNA desse Triceratops aqui. Então o Triceratops é a nossa próxima criação assim que ele bater 70% da parada. A gente tem que colocar essas paradinhas para eles se alimentarem. E falando nessas paradinhas, seria interessante eu colocar uma dessa aqui, mas é muito cara. Não acho que eu vou colocar uma assim. Porque aqui a galera pode assistir eles se alimentando. Certo? Nossas estrelas estão aumentando consideravelmente. a gente precisa de mais dinossauros, mas a gente vai colocar agora com o Triceratops com 70% de genoma pesquisar. Está em 67% ainda. Vamos ver aqui como estamos. Acho que não vai dar ainda. Já vou mandar mais uma pesquisa rolando. Ceratossauro, beleza. A gente está... Putz, eu estou louco para ampliar, poder fazer duas dessas ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Dracorex. Dracorex de Triceratops. A gente vai mandar para cá. Vamos ver se eles conseguem voltar com um pouquinho mais de genomas... de Triceratops. Né, jovens? Esse aqui eu posso vender. Eu acho que parou em 69% para a minha tristeza. É isso mesmo, 69%. O que a gente pode fazer agora, como a gente está com bastante coisa, a gente poderia fazer um terceiro... Não, vamos segurar, vai. Dá uma seguradinha, dá uma seguradinha. Poderia fazer mais, porque só assim eu vou subir a avaliação, que é o que eu estou procurando no momento. Vamos ver se a gente consegue solicitar mais algum contrato. A doutora não vai me liberar mais um contrato até eu fazer aquela missão dela. Então eu vou pedir para o George mesmo, porque o George gasta dinheiro, né? Conclua com sucesso a incubação de um herbívoro pequeno. Beleza. Herbívoro pequeno é tranquilo de fazer. Beleza, então. Estou me incubando um pequenininho. Eu já posso até abrir esse portão, porque ele vai para lá. 20%. Pesquisa concluída. A gente liberou uma pesquisa, a gente já pode começar a fazer outra pesquisa e ir desenvolvendo cada vez mais alpes. Vamos já liberar os alpes também. Incubar um dinossauro com menos de 100% de genoma pode dar errado. A incubação de muitos dinossauros não deu certo. Eu nunca falei que trazer os dinossauros de volta à vida seria fácil. Ai, que merda. Hum, isso é ruim, hein, mano? Eu não sabia que isso podia acontecer. Agora daqui já começa a ser um desafio, então quer dizer que eu preciso descartar... Caraca! Que pesado! E eu preciso tentar fazer outro. Imagina se der errado num ceratossauro de 500 mil? Você está maluco, velho. Bom, que o pessoal usa para observar então. Então a gente já tem agora dois postos de observação. É só a parada do Triceratops mesmo que está me atrasando um pouquinho. Mas por enquanto a parada está fluindo. O parque está crescendo bem. Que merda, hein, mano? Essa aqui eu não sabia mesmo. Um minuto. Vamos, galerinha. Só um Triceratops para eu fazer essa missão. Vamos concluir com sucesso. A incubação de um herbívoro pequeno. Não acho que vai dar tranquilo isso aqui. Eles têm alimentos. Eles estão saudáveis. A paisagem está bonita. Pronto para ser liberado. Liberei. Olha como ele vem. Interessante. É outro dinossauro que comprova uma relação direta com as aves modernas. Mais um contrato concluído. Inclusive eu posso solicitar mais um contrato. Quando surgir outro contrato, já sei a quem recorrer. Olha. Triceratops a gente precisava. E o Dracorex também. Nada mais seria possível aqui. Essa é a nossa missão. E você está dando o exemplo na Ilha Matanceiros. Mas, gente, vai pular do certo, cacete. Queridos, vamos pular do certo aí. Que zona é essa? Vai, 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 vai. Foi um. Vai. Vai o outro também. Vem, ô. Vai embora, filho. Ei, eu vou ter que prender ele aí por enquanto. Não, eu perdi o controle da coisa. Ai, sabe o que pode me ajudar também? Fazer um portão ali talvez me ajudasse, né? Na real, o que eu poderia ter feito era dois desse aqui, né? Eu ia conseguir fazer dinossauros mais rápido. Mas, sai bem caro. Ter um segundo desse. Mas, eu posso pensar daqui a pouco em fazer mais um aqui pro lado dos carnívoros, né? Quanto custa essa brincadeira aí, né, mano? 400 mil. É, é um jeito de facilitar, né? Meu caminho. Não, tem que girar ele de assim. Nossa, mas... Olha, é muito grande esse negócio, velho. Esse bang é muito grande, mano. Vamos fazer mais um Dracorex mesmo. Enquanto isso. E deixa eu mandar a minha equipe... Pra outro lugar. Pra gente conseguir mais fósseis. Eu queria o Huguinha no... O Huayangossauro ali. Vai ser caro, mas é pelo menos a gente aumenta a variedade de dinossauros. Certo? Assim que a gente liberar esse... Esse Triceratops. A gente conclui a missão... Científica. Que susto, velho. Ele veio correndo na direção da grade. Eu fiquei meio que em choque. Mas beleza. Esse jogo é muito relaxante, mano. Essa chuvinha, os dinossauros passeando. Tudo isso é dar uma... Dá uma paz de espírito sensacional. Vai, filho. Vai pra lá ou não? Foi. Ah, droga. Tá doente. Ok. Tá, antes de eu liberar o outro, eu preciso ir na guarda florestal. Cadê a guarda? O posto da guarda é esse aqui, né? Esse é o C, então C. É a guarda florestal. Nossa, você tem um dinossauro doente. É hora de curá-lo. Senão, o que acontecer a partir de agora é responsabilidade sua. Bom. Já vai fazer dois trabalhos. Eles vão lá. O Jipim agora cuida do dinossauro. A gente pode liberar o Dracorex e o Triceratops. Os dois estão prontos. Eu vou liberar o Triceratops logo só pra concluir aquela missão e entrar o dinheiro. Eu não quero a galera do setor de ciências, de pesquisas, com raiva de mim. É melhor eu evitar o trampo. Boa. A equipe tá vindo. Eles vão mandar já o tiro. Ó, passou. Beleza. Seguraram o resfriado. Pode ir embora. Eles vão aproveitar e alimentar os carnívoros por aqui. Por favor, tomem cuidado. Tá. Use a câmera da equipe da guarda florestal pra tirar uma foto que inclua pelo menos dois Dracorex. Então, já libera esse Dracorex. O Triceratops passou. Uh, então vambora. A gente tem uma nova ilha. Estou nervoso. Conhecido como a Ilha Muerta. Uma ilha de origem recente com um nome bem adequado. Ilha dos Mortos. Chega até ser irônico. Beleza. Tempestades tropicais. Abra seus abrigos de emergência para proteger os visitantes de tempestades perigosas. Gestão de equipe da guarda florestal. Cuide das crises no parque e conserte os danos causados pelas tempestades, enviando comandos para sua equipe de guarda florestal e da UC. E doenças perigosas invistam em pesquisas para curar novas doentes encontradas na ilha. Por enquanto eu vou ficar aqui. Por quê? Porque a gente ainda tem algumas coisinhas pra concluir por aqui. Certo? Uma delas é, por exemplo, liberar dois Dracorex. Então eu preciso incubar mais um Dracorex. Isso eu não tenho muito como fugir. Certo? Por enquanto, inclusive, eu vou até fechar esse portão aqui. Porque eu quero deixar o Dracorex preso aqui. Alguém tá doente. É o rei dos dragões, o Dracorex. Parece assustador, mas na verdade é só um herbívoro. Se eles acabarem dominando a terra de novo, não fale que eu disse isso. Adicionando à lista. Beleza. Então a nossa equipe tá indo lá curar mais um dinossauro que ficou doente. Mais uma gripe. Eu preciso... A minha equipe chegou com os fósseis do... Ou, ah. Do Hua e Angossauro. A gente pode extrair esse DNA aqui. Começar a melhorar. Vende essa pedrinha. E vamos continuar evoluindo as nossas pesquisas. Gênesis de atributos. A gente pode fazer dinossauros mais legais, mais fortes, mais divertidos. Ou a gente pode tentar melhorar um pouquinho mais as nossas... Cara, rendimento melhorado talvez seja uma boa. Principalmente que agora eu vou começar a ir pra próxima ilha. Certo? Eu acho que essa ilha aqui, esse primeiro parque, eu acho que ele tá bem redondinho. Curamos mais um Triceratops. Boa. Fizemos a primeira grande missão. Beleza. Consegui. Estamos no caminho certo para criar um dinossauro de DNA puro. Isso com certeza vai mudar o paradigma. Esta é uma conquista que não pode ser ignorada. Com a sua ajuda, é claro. Isso eu nem preciso dizer. Mas com a minha orientação, acho que fazemos uma boa equipe. Vamos fazer isso de novo. Eu aviso quando. Testemunhei a doutora Dua fracassando na missão dela. Agora com você, ela acredita estar no caminho certo. Ela acha mesmo que vai conseguir fazer o que eu não consegui. Beleza. Tem um novo genoma. Que a gente já vai, inclusive, começar a incubar aqui. Que é o Huayangosauro. Certo? Eu acho que o ideal é a gente ter um parque muito funcional. Rotacionando muito bem, sabe? Funcionando muito bem. Pra aí eu começar a pensar em fazer um segundo parque numa ilha. Porque em qualquer problema que eu tiver lá, o parque daqui sustenta as finanças do parque de lá, entendeu? Eu não sei, por exemplo, qual vai ser a dificuldade que eu vou ter que lidar com as tempestades e tal. Então eu realmente acho que o ideal é a gente cuidar de tudo por aqui. Certo? A gente está fazendo, estudando aqui a melhoria. Eu só acho que não tem ninguém viajando, né? Não tem ninguém indo buscar. Porque eles já voltaram com o fóssil do Huayangosauro. O problema também é esse. A gente não tem novos dinossauros pra explorar. Então a gente vai pra cá. O dinossauro amadureceu. A gente pode liberar. Beleza. Pula isso aqui. E vamos pegar a nossa equipe da guarda florestal. Beleza. Não deu certo. Espera aí. Já agora vai. Eu acho que um tacabunda virada pra mim não conta. Deixa eu ver. Dracorex, Dracorex. Agora foi. Não sei o que é isso na foto. E acho que eu nem quero saber. Beleza. Então fizemos mais um contratinho. Agora eu acho que é o momento. Tá redondo o parque. E eu tô com 2 milhões e 300. Certo? Aqui tá tudo, eu acho que, muito caminhado. A gente tem alguns carnívoros. Todos os animais estão bem alimentados. O parque tá funcionando bem. Excelente, manos. É a hora da gente ir pra segunda ilha. Ah, que da hora! Então a gente vai clicar aqui. Agora eu não faço ideia, mano. Eu oficialmente não faço ideia do que vai acontecer. Essa ilha aqui a gente não tem como saber. A gente não tem... Quando eu clico na minha ilha, ó. Parece que eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Realmente as estrelas tão subindo. Então vamos pra próxima ilha e ver o que vai acontecer. Certo? Vamos para lá. E deixa ali a ilha de cima. Nossa primeira ilha já está grande. Eu tô muito empolgando. Eu quero muito saber o que vai acontecer, mano. Caraca, eu tô muito empolgado. E ó, lembrando, hein. Se você não achou o primeiro episódio, clica aí no topo da descrição que tem a playlist. Vamos agora a gente. Mano, a coisa aqui tá feia. Essa deve ter sido uma tempestade tanto. E parece que o mau tempo é muitas vezes um precursor do mau comportamento dos dinossauros. Se você acredita que tudo está conectado, o chamado efeito borboleta, que eu acredito, uma mudança pequena, é tudo que basta para criar um efeito dominó que resulta em dinossauros à solta. Não existe rede de borboletas grande o bastante para contê-los. Tá. Então beleza. Aqui a gente tem algumas coisas pra lidar. Ah, isso parece bem caro. É melhor você consertar isso. E logo, uma equipe da guarda florestal pode dar conta disso. Então, a guarda florestal, o problema só que eu preciso, eu acho que... Mano, tem muita coisa quebrada. Olha. Caraca, a gente tem que fazer o trampo manual mesmo, né. Nossa, complicadíssima a situação. Beleza, tá passando a tempestade. Nossa, difícil, hein, mano. Aqui vai ser embaçado mesmo. Cadê? Aqui tem o postinho de energia. O que que tá faltando aqui? Abrigo de emergência, alarme ativado. Então eu posso fechar todos os abrigos porque passou a tempestade. Ok. Beleza. Então, de certa maneira, a gente já consertou os maiores problemas que tínhamos aqui. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem fonte de energia, fonte de energia, usina, usina e fontes. Beleza. A gente tem aqui o posto da guarda florestal. Ok, a gente precisa de um hotel e de novos dinossauros. Deixa eu só ver se isso aqui me libera. Não, não tem mapa de expedição porque eu ainda não construí a instalação. Beleza, entendi. Então aqui a gente precisa oficialmente construir tudo. A gente já tem os centros de expedições? Não, né. Que eu acho que é o que a gente precisa no momento. Então vamos começar aqui fazendo um centro de expedições. É como se fosse realmente um parque do zero, só que com as finanças do outro parque, né. Então eu acho que vai ser esse o caminho mesmo que a gente vai ter que calmamente desenvolver. Vamos colocar o centro de expedições por aqui. E ligar nele uma estradinha simples. O que mais? A gente não tem centro de fósseis, pelo que eu vi também. Isso aqui também é importante. A gente vai construir por aqui um centro de fósseis. E fazer a estradinha, ligando aqui. Beleza. A gente tem centro de pesquisa. Não temos também. A gente precisa também. O guarda florestal a gente tem. E o CE a gente não tem, que a gente precisa muito. E agora vai começar a faltar energia, porque eu acho que o abastecimento daqui da ilha não é muito bom. Caro demais. Tá. Eu vou precisar pensar só na geração de energia aqui também. Mano, eu gostei de uma grana assim estrondosa, bicho. Estrondosa. Energia oficialmente é um problema. Tem algumas instalações sem. Não acho que é. É só porque é fonte de consumo. Não, energia não usada 6. É realmente preciso melhorar a geração de energia. Pra isso, eu vou ter que construir mais um humano. Humano, humano, humano. Vai ser muito caro. Isso aqui vai ser muito caro. Caraca. Mais uma estação de energia por aqui. Eu vou construir ela mais isoladinha. Mas ligar a fiação dela. E vamos colocar a estradinha por aqui também. Beleza. E assim a gente vai conseguir gerar energia pra todo mundo aqui da região. Rapaz. 365 mil. Gastou uma grana pra levantar esse parque aqui, né? Mas tudo bem. Mapa de expedições. Por que que ainda não pode? Ah tá, porque tá sem energia. Mas calma que quando isso aqui terminar vai entrar a energia dele. É, isso aqui é o que eu espero que abasteça a energia da região. Porque pega um pontinho daqui. Ah, e aqui não tá pegando, hein? Ah, mas tá, não tá? Não, aqui tá. Então beleza. Precisa pegar a pontinha mesmo. Só terminar essa estação e a gente pode começar a solicitar os contratos. Beleza. Beleza. Os mesmos dinossauros que eu tenho pra incubar. Então é engraçado. O progresso, em partes ele é o mesmo e em partes ele não é. Vamos mandar aqui já agora o nosso mapa de expedições. Porque eu acho que a gente consegue novos dinossauros. Consegue mesmo. Anquilosauro e Coritossauro. Olha só aí na Ásia um monte, velho. O Dilofossauro. Olha o tanto de dinossauro que a gente pode pegar agora. Beleza. Velociraptor. Nossa, mano. Muito carnívoro irado agora. Mas eu acho que os herbívoros são um pouquinho mais fáceis e também um pouco mais baratos. Então eu vou correr atrás do Anquilosauro e do Coritossauro por enquanto. A gente tem alguns fósseis aqui. Que é o do Estruti... Beleza. Cara, o Estrutiomimo já tá bem avançado, né, mano? Estrutiomimo. Estrutiomimo. Cada um vale... Eu posso ou gastar 40 mil ou ganhar 60 mil. Por enquanto eu vou vender um deles. E vamos extrair o do outro. Beleza. Isso aí com um lucrinho de 10 mil e um pouquinho de fósseis avançado. A gente pode pesquisar novas coisas. Tratamentos médicos. Eu acho que é uma parada que pode me complicar. Porque eles podem ficar muito doentes. Então eu vou cuidar bem dos meus dinossauros. Cercados liberou alguns novos itens. Aço pesado nas cercas. Plataforma de observação. Isso é legal. Hum, olha. Isso aqui é bem legal, mas custa bem caro. Construções. Agora a gente pode colocar aqui o monotrilho. Vagões de alta capacidade. Oferecendo conforto, velho. Nossa, prova de bala. Garante a segurança e casos raros de emergência. Tá? 2 milhões é muito caro. Eu não tenho. E aqui a gente tem como desenvolver outras coisas. Beleza. Cara, eu construí uma segunda usina. Mas o que eu podia ter feito era melhorar da usina que eu tenho. Mas tudo bem. Faz parte. Já errei. Hum... A gente não tem aqui, por enquanto, nada que atraia os turistas. Nenhum motivo pra vir pra cá. Não tem hotel. Não tem nada. Nada, nada, nada. As estações de defesa contra tempestades ajudam a proteger as estruturas do parque contra danos de tempestades. Bem útil, né não? Tá. Isso aqui eu já tinha. E é um negócio que eu acho que eu preciso me preocupar bastante. Porque... Vamos garantir a segurança, né? Eu acho que a gente tem que ter calma. Porque, assim, a gente vai ter que desenvolver essa segunda ilha com muita paciência, brother. É... Porque a outra ilha tá trazendo lucro, não tá? Eu acho... Não, ele... Puta, a receita ele fica separando, velho. Implicado, hein, mano? Porque eu precisava pelo menos de uns 4 milhões pra ter vindo pra cá. Não tem nem dinossauro no parque ainda porque eu não tenho dinheiro. O que que tá sem energia? Ai, sério, mano? É, eu não tenho dinheiro pra isso aqui, não. Beleza, a gente arrumou a grande parte. Eu acho que eu preciso voltar pro meu parque e... Tá ali dentro do negócio dos dinossauros. Então, eu vou deixar por... Por aqui. Ai, não, meu Deus. Beleza. Chegaram mais fósseis. A gente consegue agora começar a pesquisar novos dinossauros. Por exemplo, o Coritossauro. Já é um dinossauro que dá pra começar a sair. A gente pode vender isso aqui. Deixa eu mudar minha equipe em outra expedição. Então. Isso aqui tá um pepino porque esse parque aqui, por enquanto, tá só gastando dinheiro, velho. Beleza, é legal porque ele me abre novas pesquisas, novos dinossauros e tal. Mas ele não tá me gerando lucro nenhum. É muito difícil eu ficar aqui desse jeito. É, eu consigo ir pro meu outro parque? Consigo. O que eu posso fazer aqui agora é começar a solicitar alguns contratos. Mas, mano, eu precisava realmente levantar uma grana. De alguma maneira, a economia das duas ilhas tinha que ser ligada, né? Não adianta só eu sair de lá com o dinheiro, vir pra cá e o dinheiro acabar assim. Até porque o desafio aqui é um pouco maior que essa parada da tempestade. Porém, vamos supor, se quebrar qualquer coisa aqui não é um problema, certo? Por quê? Porque eu não tenho pessoas circulando no parque. Então, se uma grade quebrar, caguei. Não tem dinossauro, não tem pessoas. Eu acho que eu vou, por enquanto, aqui a estrutura tá bem encaminhada. Mas eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui, não. Eu vou lá pra minha outra ilha mesmo. E vou ganhar um pouco mais de dinheiro. Pelo menos de mais uns 2 milhões aqui na primeira ilha. Pra gente ir pra segunda ilha e começar a montar as coisas. A estrutura básica já tá feita. O que eu preciso começar a fazer lá é encubar dinossauros, gerar visitantes e gerar renda com aquele segundo parque. Esse aqui tá muito redondo. Podia existir na vida real um desse, né? Eu iria. Fácil. É arriscado? É perigoso? É. Mas valeria muito a pena. Olha a diferença. Esse aí tá muito redondo, mano. Tá muito redondo. Agora, a pergunta que eu tenho é... Ah, não. Mas aqui já tem gente fora. Ok. Ah, mas... Ah, meu Deus. A finança das duas é diferente. Os fósseis... Tá. Beleza. Cada ilha tem seu dinheiro. Isso eu não sabia. Caraca. Eu pensei que eu tirei do cu o dinheiro dessa ilha. Mas não. Eu tinha 2 milhões lá e aquela ilha tem que se sustentar. Ah, o Ayangosauro. Outro membro dos Estegossaurídeos. Ah, o Ayangosauro. Os dinossauros são os mesmos. Os fósseis são os mesmos. Vamos continuar estranhando. Coritossauro. Coritossauro, é. Tá, mas aí a equipe de pesquisa acabou sendo a mesma. Então isso é uma coisa interessante pra eu ver. É. Beleza. Quando eu libero a nova ilha, eu libero os novos lugares pra serem explorados. Então eu posso... Eu não uso o mesmo dinheiro, mas eu posso mandar as expedições saírem daqui e vender as paradas lá. Isso é uma maneira que pode fazer o dinheiro rolar bem. Ahn... Cara, o Velociraptor eu acho que... Puta, mano. O Velociraptor é uma atração muito foda pra aquele segundo parque, né? Nem que eu faça aquele parque só com a atração do Velociraptor, mano. A princípio. Não, beleza. Então é isso. Eu posso usar o dinheiro daqui pra ganhar coisas pra lá, mas eu não posso dividir o dinheiro. Beleza. Beleza. Então aquele parque lá precisa começar a dar lucro e pra isso eu vou ter que construir as paradinhas. Hotel e gerar uns dinossaurinhos. Vamos fazer a pesquisa do Velociraptor daqui. Quando eu estiver com a pesquisa do Velociraptor, eu vou pra lá, eu faço um Velociraptor, eu coloco uma estruturinha básica só pra conseguir fazer a galera começar a ir lá visitar um dinossauro diferente, que é o Velociraptor lá na outra ilha. Certo. Eu posso liberar a construção nova, que é o monotrilho. Que eu não sei pra que eu vou usar isso aqui ainda. Então eu vou segurar. Melhorias de construções. Eu preciso otimizar meu ganho de dinheiro, mano. Chegou mais fósseis? Acho que não, né? Eu vi um alertinho ali, mas eu nem vi o que foi. É, e esse mapa e esse lugar aqui não tem muito mais o que fazer, né? Eu posso fazer o dinossauro novo? Ó, o Coritossauro já pode ser feito também. Vamos incubar um Coritossauro. É bom que esse parque aqui, por enquanto, ele tá bem tranquilo, né, mano? A gente, oficialmente, a gente não precisa se preocupar com ele. Ele ficou bem estruturadinho, bem arrumadinho, todo abastecido de eletricidade. Com alguns bons dinossauros pra gerar uma renda. Beleza. Se eu pudesse melhorar... Eles falam... Bom, eles pedem mais dinossauros, né? Eu tenho só 11. É, mas a gente tá fazendo. Eu não vou acelerar o processo, não, irmão. Essa é a parada. Eu podia colocar mais uns carnívoros aqui, mas também eu não quero transformar essa parada numa guerra, não, tio. Meu helicóptero chegou, pode ir pra outra expedição. Que é a outra do Velociraptor. A gente aqui em fósseis, a gente tem um negócio... Opa, eu não vou vender, 307 também é bastante dinheiro. Mas a gente pode extrair o DNA do Velociraptor aqui. Beleza, vamos esperar ele voltar de novo com mais coisa. E aí eu vou pra lá, entendeu? Quando ele chegar, eu vou pra lá e a gente vem de lá e começa a desenvolver aquele segundo parque. Eu acho que se a gente não tiver pressa, a gente gerenciar bem o nosso recurso e cuidar bem de todos os parques, tende a não dar nada errado. Esse parque aqui é bom porque ele gera muito dinheiro, né, mano? Tranquilamente, assim. Podem, inclusive, incubar mais um. Os carnívoros são os mais caros, né? O que a gente consegue modificar no genoma desse aqui? Ou será que ainda não é? A gente pode reduzir a viabilidade, mas a gente pode mudar o gene do bicho já. Isso é interessante. A gente pode melhorar a rigidez dos dentes. A gente pode, mano, fazer um... Mano, a gente pode fazer um bicho todo modificado, né, velho? E é isso que eu vou fazer então. Vamos gastar alguns pontos na nossa pesquisa. Aqui é a parte de pesquisa. A gente vai em pesquisa genética e a gente pode melhorar. Ah, ainda não tem, não tem equipe de pesquisa. Eu preciso aumentar minhas equipes de pesquisa, né? Isso é uma parada que eu preciso fazer. Quando as coisas dão errado, a quem recorrem primeiro, isso mesmo. Pense neste contrato como uma preparação para a nossa vigilância constitucional. Libere um baryonyx com a modificação resposta imunológica. Mas eu não tenho o baryonyx, né? Será que eu consigo achar o baryonyx? Tá, ele quer que eu pegue um baryonyx. Libere um baryonyx com a modificação resposta imunológica. Ai, gente, o que vocês estão saindo? Não, 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 não. Ai, meu Deus, eu ia bater no bicho. Ah! Cacete, isso aqui é a maior dificuldade que eu tenho. Liberei mais um coritossauro. Aqui os bichinhos vão se alimentar novamente. E como eu já falei, tudo redondo. Cadê? Pesquisa genética. Vamos começar a estudar melhorias para os bichinhos, certo? Três milhões. Chegou aqui. Cadê meus fósseis? Com esse animal, o coritossauro, dá para ver o caos tomar conta. Pense em todas as combinações e padrões que a vida experimenta à procura da estrutura perfeita. Não tem a ver com sucesso. A vida tem a ver com reestruturar as falhas. Inúmeras vezes. É um trabalho constante. Isso nos inclui. Dilofossauro. É um novo carnívoro. Mas aqui tem bastante herbívoro maneiro também. Puta, eu não consigo ainda colocar... Eu queria melhorar esse lugar, velho. Teria que ser aqui. Eu precisava de novas equipes, mano. Melhoria de contenção dos espécimes, não. Centro de pesquisa. Ah, é só na Ilha Muerta, Ilha Tacano. É, ainda não há momento, não. Tem que esperar mesmo acontecer. Beleza. Ah, eu acho que daqui a pouco, ao voltar... Não, antes eu já posso, na real, ir para outra ilha, velho. Porque eu já estou com umas paradinhas aí, que dá para... Eu acho que eu já estou com algumas coisinhas que já dá para eu levantar uma grana. Como eu falei, a finança aí é muito separada. Isso complica um pouco as coisas, velho. O parque é todo construído, velho. Dá até um pouquinho de dó, na verdade. Pesquisa concluída, beleza. E aí, agora, cadê? Eu preciso ir aqui no centro de pesquisa. Não, centro de pesquisa, não. Quando seu parque está, beleza, falindo, você precisa arranjar dinheiro da forma que der. Vem da construção, as fósseis de dinossauro. Completar, tirar fotos, dananã. Beleza. Então, o que eu quero, na verdade, é muito simples aqui, meus queridos. A gente já está falindo, já. A gente precisa ir nos fósseis e a gente precisa vender. Esse aqui já vai dar uma grana preta. Vou vender esse aqui também. E agora a gente pode começar a desenvolver alguns dinossauros. Trouxe este contrato para você aceitar enquanto ainda é tempo. Boa. Aumente um genoma até 60%, é tranquilo. Não sei muito bem o que é um genoma, mas se é novo, eu quero. E aí, é novo? Vamos colocar os herbívoros aqui, só para ter um padrão? O Velociraptor ainda não está pronto, velho. Beleza, eu já coloquei ali um... Vai sair dois dinossaurinhos daqui. Vamos incubar um segundo. Um Dracorexinho. E agora eu preciso começar a colocar a estrutura para o pessoal, né? Ali tem um abrigo de emergência. Uma lojinha de souvenir. Então, por enquanto, vai ser aqui uma viagem de um dia só. Tá, encontraram mais fósseis. Isso é interessante, mas o que eu queria é que é o Velociraptor ainda não veio. Ah, não vou usar esse dinheiro para fazer essa pesquisa, não. O que eu vou fazer aqui agora... Eu quero o Velociraptor, mano. Mas, de novo, eu não posso usar o dinheiro dessa ilha. Eu tenho que ir na outra ilha, usar o dinheiro de lá e voltar para cá. É o único jeito de eu manter a economia desse lugar estável. Será que já vai começar a vir pessoas para cá? Esse parque tem uma estrutura que eu gosto bastante. Essa parte dividida aqui é muito legal, velho. Isso ajuda bastante no desenvolvimento dos bichinhos. É uma experiência diferente. Gente, você ir para cá é uma aventura. Por quê? Porque tem a parada das tempestades. Você se sente num clima diferente. E, ao mesmo tempo, ainda tem os dinossaurinhos. Agora o Velociraptor aqui vai ser a atração desse parque, velho. Eu quero muito esse Velociraptor. Ó, já está começando a dar lucro. Beleza. Vai começar a ter umas pequenas visitas aqui. Cara, eu só queria colocar o Velociraptor aqui, bicho. Liberou os dois. Eu posso começar... Ah, eu não tenho nem dinheiro para... Ó, mas começou a ter visitantes. E é isso que eu queria mesmo. Se eu também já fizer por aqui... Ai, qual que era a minha missão aqui mesmo? Eu tenho uma missão aqui. Aumente um novo genoma até 60%. Ahn... DNA. Ver pesquisa. Não. Não é aqui, não. É aqui. Fósseis. Ah! O Coritossauro aqui vai para 50 e pouco. 56, 57, por aí. Ahn... Quanto? Bom, não tenho dinheiro para nada. Mano, não tenho dinheiro para nada, velho. Eu preciso voltar para aquele parque e pesquisar o genoma do... É isso. É o caminho. É o caminho. Eu volto para aquele outro parque. Eu vou desenvolver mais dinossauros dali. E ainda para cá eu trago só os fósseis para vender. Certo? É o único jeito, mano. Eu tenho que ter dinossauros diferentes aqui, senão as pessoas não vão vir para esse parque. As pessoas até estão vindo. Elas estão começando a circular porque eles ficam curiosos, mas... Mas claro, eu tenho pouquíssimos dinossauros aqui, tipo... E daqui a pouco eles vão ter fome também. Eu acho que eles não vão conseguir ficar com essa vegetação local só, não. Então é isso, brother. Vamos ter que voltar para outro parque, desenvolver novidades lá, trazer essas novidades para cá e aplicar essas novidades para cá. Então, meus queridos, isso tudo vai ficar para o próximo vídeo. Se você chegou até aqui e está boiando, não perde o primeiro episódio. A playlist está no topo da descrição. Mais uma vez, eu preciso falar. Sabe que o YouTube está fodendo canais de games. Então eu preciso da sua ajuda, do seu like, do seu comentário e mandar para um amigo. O seu vai me ajudar para caramba, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Um beijo no patifão. Até a próxima e valeu.